Eu preciso daquele sorriso Que me envolve e me deixa quase louco Deixa eu te sentir, sua mão vou pedir No meio do povo Eu já preparei tudo, nossas férias de julho Na beira do mar, quero amar na fogueira Ver a brisa no ar, sentir o forte vento E a tristeza levar Te esperar, a felicidade chegar A felicidade chegar Se hoje tô falando da gente Tô gritando pro mundo Quero ser seu presente, passado e futuro Com você quero tudo Se hoje tô fazendo mil planos Firmando compromisso Porque vai ser você A mãe dos meus filhos Então casa comigo Então casa comigo Tiago Realiza, canta Cristiano Eu já preparei tudo, nossas férias de julho Na beira do mar Quero amar na fogueira Ver a brisa no ar, sentir o forte vento E a tristeza levar Te esperar, te esperar A felicidade chegar A felicidade chegar Se hoje tô falando da gente Tô gritando pro mundo Quero ser seu presente, passado e futuro Com você quero tudo Se hoje tô fazendo mil planos Firmando compromisso Porque vai ser você A mãe dos meus filhos Então casa comigo Então casa comigo Se hoje tô fazendo mil planos Firmando compromisso Se hoje tô fazendo mil planos Firmando compromisso Se hoje tô fazendo mil planos Firmando compromisso Se hoje tô fazendo mil planos Firmando compromisso